Fala, galera! Será que é amor? Tiaguinho, vem comigo. Um, dois, um, dois, três e vem. Todo dia me pego te olhando, no teu beijo fico imaginando. Será que é amor? Estúdio Elton Produções. Sei de cor, teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo. Será que é amor? Estou me perguntando se é verdade. O que é esse estranho sentimento? Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão. Pra tentar fugir, querer mentir pro coração. Vou falar pra ela, que eu só penso nela. Vou me declarar em um jantar à luz de velas. Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso. Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Vou falar pra ela, vou me declarar em um jantar à luz de velas. Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso. Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Todo dia me pego te olhando, no teu beijo, fico imaginando. Será que é amor? Sei de cor, teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo. Tô me perguntando se é verdade, o que é esse estranho sentimento. Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão. Pra tentar fugir, querer mentir pro coração. Vou falar pra ela, que eu só penso nela. Vou me declarar em um jantar à luz de velas. Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso. Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Vou falar pra ela, que eu só penso nela. Vou me declarar em um jantar à luz de velas. Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso. Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você. Eu quero me entregar pra você. Chora, paixão! Tchau e obrigado!